E aqui temos a melhor fruta do mundo inteiro, o coco. Gente, o coco é maravilhoso. Eu tô tentando adicionar o coco diariamente na minha vida, consumindo água de coco e comendo a polpa do coco. Tem um efeito muito bem, por isso que tô trazendo aqui pra compartilhar pra vocês. Os benefícios do coco são gigantescos, são inúmeros e é isso. Vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha alimentação, das coisas que tô adicionando na alimentação, né? É maravilhoso, delicioso, refrescante pra esse calor que tá fazendo. Então, super hidratante, repõe minerais, enzimas e vitaminas que o nosso corpo precisa. Coco. E assim, quando a gente compra no mercado, fica muito mais barato do que comprar nesses lugares, assim, que vende água de coco e tal, né? Porque você compra fruta, bem mais barato, abre em casa, super tranquilo. Espero que seja uma dica de bênção pra vocês. Aqui, uma dica pra vocês também é que o coco, ele é antifúngico, então ele mata várias bactérias e vírus. Inclusive, a candidíase, mulheres que sofrem com candidíase, o coco, ele cura tudo isso, viu? Fungos e bactérias, todos os problemas relacionados a fungos, o coco, ele destrói esses fungos, se consumido diariamente, claro, com uma boa alimentação junto, né? Uma alimentação limpa, de açúcar, derivado de leite, de glúten, de trigo, enfim. Incluindo uma boa alimentação junto com ele, você consegue aí uma boa saúde.